Oi, mulheres lindas da Escoltrim, passando aqui para apresentar para vocês essa coleção, especialmente esse conjunto, gente que está assim, um requinte, muito sofisticado, atendendo a enquete que foi feita, atendendo com muito carinho, pedi a opinião de vocês, minhas clientes amadas, o que vocês gostariam que tivesse nessa coleção de fim de ano ou nas coleções da Escoltrim, e vocês solicitaram muitas peças neutras, em cores mais neutras, e resolvi trazer esse conjunto maravilhoso, que é em lese, gente, o lese, ele tem sua origem francesa, está hoje em todo o mundo, especialmente aqui no Brasil, é um tecido requintado, delicado, super feminino, além de super confortável, né, ele é em 100% algodão, tem esses bordados, né, esses vazados bordados em toda a sua extensão, e trouxe aqui para vocês, nesse formato, blusa, golinha mais aberta, manga bem tradicional, ajustada, gente, dá um charme, essa saia que ela marca bem a cintura, né, trazendo essa feminilidade e trazendo essas curvas, blusa, sabe, que toda mulher gosta de destacar, né, sua silhueta, na sua extensão ela é mais soltinha, tem esses bolsos, toda forrada, tá, a blusa, ela não acompanha o forro por baixo, aqui eu estou com camisete, com uma sugestão para vocês, então, trouxe nessa cor maravilhosa, porque, gente, o pretinho, aquele pretinho, nada básico, a gente tem que ter, né, lindo, né, meninas? Aí, resolvi trazer nessa cor, gente, que lindo, nesse nude, sabe, cor terra, gente, areia, chiquíssimo, chiquíssimo, corram para garantir de vocês. Outra, esse daqui é reposição, tá, inclusive, como ele já tinha, eu já estou vendendo, então, corram que não vai dar para quem quer. Gente, trouxe também, vamos lá, nesse verde garrafa, que é um luxo, essa cor, ela combina com todas as cores de paleta, de tons de pele, enfim, podem comprar sem medo de ser feliz, esse, esse, essa cor, ela brilha, brilha em qualquer pessoa. Conjunto, vocês estão vendo que é incrível, né? Tem esse azul índigo, olha que tom lindo, e não poderia deixar de faltar o tão sonhado branco, lindo, né, gente, o tanque de cores, olha aqui, um de cada, por favor, né, pelo menos branco, preto, nude, e esse verde garrafa, Jesus amado, só estava faltando esse, agora pronto, agora fechou, 100% algodão, tá? Só que támню, né, pra falar lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL